Quero um emprego que combine comigo. A moça olhou e falou, olha, que combina com o senhor, não tem nenhum único emprego que eu tenho aqui é pra ser ajudante de ginecologista. Falei, como é que é isso aí? Ela falou, o senhor vai ter que pegar as meninas de 19 a 28 anos, você vai ter que ir despir, dar banho com água morna nelas, preparar a zona do agrião, onde o médico vai trabalhar. Você vai passar a gilete, deixar no jeito e pro médico poder fazer o serviço legal. Eu falei, e ganha bem? Ela falou, é 5 mil o salário. Falei, ô, minha filha, eu faria isso aí de graça, ó, mãe. O que é que eu preciso pra trabalhar aí? Ela falou, se você precisa ir lá pra Belo Horizonte. Eu falei, ah, o emprego é lá? Ela falou, não, o final da fila tá lá. Aplausos